A gente começa esta edição indo direto ao plenário da Câmara do Rio, onde acontece uma solenidade para a entrega da medalha Pedro Ernesto ao médico Cristiano Chame. O repórter Sérgio Costa traz agora ao vivo as informações. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ingrid. O homenageado é o médico Cristiano Chame, que está bastante emocionado. Nesse momento, ele acaba de fazer o discurso dele. Ele é o membro titular também da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Já está pela segunda gestão como diretor-geral do Hospital Municipal Miguel Couto, coordenador-geral de emergência. Também já ocupou a função de coordenador de internação do Complexo Regulador do município do Rio de Janeiro. Cristiano Chame tem uma longa história no Miguel Couto desde estudante. Seu pai, Cláudio Chame, também é ortopedista e fez carreira no mesmo hospital, atuando lá há 30 anos. Ele recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, principal homenagem que o Rio de Janeiro presta a quem mais se destaca na sociedade brasileira ou internacional. A iniciativa foi da vereadora Rosa Fernandes. Antes da cerimônia, nós conversamos com o homenageado e com a vereadora. Essa homenagem é mais do que justa ao doutor Chame, que é diretor do Hospital Miguel Couto, um hospital referência na cidade do Rio de Janeiro e faz um trabalho de excelência como um gestor reconhecido por todos. E a gente precisa ressaltar isso, mostrar para esses gestores que eles estão sendo observados, estão sendo avaliados. E uma forma de demonstrar isso é fazendo a entrega da medalha Pedro Ernesto. É um reconhecimento, tanta dedicação. Foram cinco anos na direção do Miguel Couto, agora retornando para o hospital. Toda a equipe que trabalhou comigo, isso eu acho que é a coroação de todo esse trabalho, uma conquista, uma honraria, realmente é o ápice da carreira. Essa é uma condecoração aqui da casa, ou seja, o senhor lembra, lógico, da trajetória do seu pai. Existe essa ligação profissional? Sim, toda a minha história de médico influenciada por ele, meu pai, ortopedista como eu, do Miguel Couto como eu. Então, assim, eu acho que agora é uma coroação dele também. Então, a satisfação dele, ver o sorriso dele, eu acho que ele se sente homenageado tanto quanto eu.